Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones Galera, essa aqui é demais, essa aqui ganhou Essa ganhou, ganhou, olha essa Homem que passou 27 anos na floresta roubava Pokémon pra se divertir A história é a seguinte galera, o camarada, quando ele fez 20 anos Ele fugiu e foi pra floresta, tá certo? E ele resolveu, ele falou, ele diz nos depoimentos dele Que ele resolveu viver uma vida simples, vivendo uma barraca e tal Eu vou botar pra vocês aí a imagem de onde ele vivia, da barraca do refúgio De onde ele vivia, pra vocês verem, tá? Bom, ele vivia uma vida simples, né? Caçava algumas coisas pra comer, frutas e tal Você pode ver que tem neve no lugar, então era frio, então ele devia... E ele roubava, né? Roubava, roubava Via lá, metia a mão, ia nas casas ali, bum Roubava a comida, roubava combustível, gás pra esquentar as coisas ali e isso aqui E roubava Pokémon Não, não é zoeira, é sério isso Nos Estados Unidos isso, quando eu escutei eu achei que era no Japão Não, nos Estados Unidos Cadê? Segundo a revista que entrevistou o cara Não, cadê? De acordo com o extenso perfil publicado na revista, Night, que é o nome do cara, sempre dormiu na mesma barraca Mas nunca fez uma fogueira com medo que a fumaça atraísse pessoas em seu esconderijo Ele se movimentava exclusivamente durante a noite e tudo que possuía era um fruto dos furtos que realizava nas casas e campos da região Abre aspas pro cara Engraçado que tudo que ele falou que ele faz aí, ele precisa comprar essas coisas todas Tipo, ir pra floresta não tinha nada a ver com nenhuma dessas coisas Tudo que ele fez aqui ele podia fazer na casa Mas ele resolveu pro meio do mato, ok E jogar Pokémon de uma criança O cara roubava Pokémon das crianças pra ficar jogando E falaram que não foi só Pokémon não, ele tinha Tetris e Dig Dug também Mas ele gostava a mesma hora do Pokémon Então o cara quis abandonar a vida moderna Quis viver no meio do mato, na floresta e jogar Pokémon Pra você ver a força de Pokémon Galera lá, Nintendo morreu, não, Nintendo não morreu não Nintendo tá muito bem viva, eu não estou zoando Tá? Mas, caraca, o rolo é isso, cara? O cara consegue viver sem chuveiro Sem aquecedor Consegue viver sem mulher, pelo visto Consegue viver sem carro Sem cama Sem travesseiro Sem nada Mas sem Pokémon Não, foi demais Não Sem Pokémon não dá Eu tenho que roubar de uma criança Pokémon Porque se você ver bem, ele pode comprar qualquer Eu não tô acreditando que eu tô lendo isso aqui Isso aqui é verdade Isso aqui não é possível Deixa eu ver a força dessa merda Não é possível que isso aqui seja sério É... Isso é sério, cara Isso aqui é verdade, cara Nossa, tem uma história gigante sobre o cara aqui Tá na descrição, vocês podem olhar Caraca, tem um artigo É muito grande o bagulho, a história do cara aqui Que sinistro, hein, cara? Não conseguiu viver sem Pokémon Foi demais pra ele O que vocês acham disso? Só de querer viver na floresta Já é uma parada muito bizarra, né, cara? Tipo... Você imagina Eu não consigo imaginar nem acampar Que eu já acho... Imagina os bichos Cara, na moral Eu só fico imaginando os mosquitos Bicho, nossa Sei lá É estranho O cara tava vivendo assim há 27 anos O cara tem 47 anos hoje Ele tava assim há 27 anos Mas Pokémon Não dá pra ficar sem Né? Provavelmente eu roubava as pilhas também Sei lá O que vocês acham disso? Comenta aqui embaixo, tá? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no meu canal São 7 vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Deixando no vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu!